Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu vou fazer a segunda parte de perfumes para o inverno. Eu trouxe 15 fragrâncias que eu acho ideais para serem usadas em dias frios. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal aqui no botão inscrever-se, deixa o seu like que ajuda bastante no crescimento. Gente, eu selecionei aqui 15 perfumes que eu tenho na coleção. Aqui em Goiânia está fazendo muito frio, então eu resolvi tirar esses perfumes do guarda-roupa. Já fiz aqui o primeiro vídeo mostrando 8 perfumes e aí eu tive a ideia de fazer a segunda parte, porque tem muitos perfumes aqui. Tem alguns perfumes aqui que eu acho que só dá para usar no frio mesmo, porque são perfumes fortes, bombásticos, abanilhados, com muitas especiarias, perfumes atalcados. Então, essa época do ano, pede um perfume doce, um perfume atalcado, um perfume que você vai ficar muito aconchegante. A gente sabe que o perfume, ele tem a época certa para usar, tem os perfumes ideais para serem usados no calor e tem também aqueles perfumes que são ideais e que tem uma performance melhor no frio. Então, eu acho que perfumes que tem especiarias, perfumes que tem baunilha, perfumes atalcados, eles ficam muito melhores agora nessa época do ano. Então, é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês perfumes da Natura, Eudora, o Boticário e da Avon, tá? O primeiro que eu vou trazer é da Natura, é um perfume que eu amo, da linha Una, ele é o meu preferido. E eu estou falando desse perfume aqui, ó. Una Blush. Gente, esse perfume aqui, ele é simplesmente maravilhoso. Da linha Una, ele é o meu favorito. Confesso que eu uso pouco esse perfume, porque eu acho ele um perfume forte. E ele é um perfume especial, um perfume que eu gosto de usar em momentos especiais. Usei no casamento da minha filha. Gosto de usar quando eu estou com minha esposa. Eu acho esse perfume muito sensual, muito quente, envolvente. É aquele perfume que chama atenção, que você vai ficar cheirosa. É um perfume que projeta muito, exala muito. Esse perfume fixa na minha pele umas 10 horas. Quando eu passo, ele gruda no meu pescoço, ele gruda na minha roupa, só sai lavando. Então, esse perfume aqui, eu acho que ele é ideal para usar em dias frios. Ah, gente, outra coisa. Eu não vou falar muito de notas para esse vídeo não ficar muito longo. Porque, como eu disse, são 15 perfumes, tá? Esse perfume aqui, ele tem uma nota bem característica, que eu sinto, que é a nota de gengibre. Essa nota de gengibre traz para ele uma nuance resinosa, algo diferente. Eu consigo sentir esse gengibre, algo picante, como se ele tivesse alguma coisa ali picante mesmo. Como se fosse uma pimenta, ele tem também o breu branco, tá? E ele tem a flor de laranjeira. A flor de laranjeira desse perfume é maravilhosa. Então, o primeiro perfume para ser usado aí em dias frios, o Una Blush da Natura. Gente, o segundo perfume que eu vou mostrar também é da Natura. É um perfume que eu acho maravilhoso. Ele é da linha Essencial. Ele é muito diferente. Não agradou todas as pessoas. Mas eu amo esse perfume. Eu gosto muito dele. Eu acho ele muito cheiroso. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Mirra. Ó. Mirra da linha Essencial. Esse perfume aqui, ele foi lançado em 2020. Em 2020. Ele é um especiado quente. Ele é doce, talcado, amadeirado. Ele tem muitas notas aqui de pimenta. Além da pimenta, da pimenta rosa, ele tem também a pimenta preta. Ele tem a nota de mirra. Ele tem também o incenso. Uma nota chamada incenso. Então, ele é um perfume bem incensado. Bem, bem especiado. Quente. Envolvente. Um perfume aí ideal para usar agora no inverno, tá? Segundo perfume, Mirra da linha Essencial. Gente, o próximo que eu vou trazer também é da Natura. É um perfume da linha Ilia. É um perfume bem diferente. Ele também não agradou todas as pessoas. Algumas pessoas ficaram decepcionadas com ele, né? Porque acharam que ele tinha uma proposta. E ele veio com outra. Mas eu gosto bastante desse perfume. Eu acho ele muito gostoso. Ele é doce. Ele é quente. Eu tô falando desse perfume aqui, ó. Ilia Ser da Natura. Tá? Esse perfume aqui, eu acho ele ideal para usar nessa época do ano. Porque, como eu falei, ele é um perfume doce. Ele é atalcado. Ele tem nota de baunilha. Ele tem a nota de cumarina. Bem joim. Ele tem notas amadeiradas. Ele é um especiado quente. Muito gostoso para ser usado aí no inverno, tá? O próximo que eu vou trazer é da Avon. E eu acho que ele vai muito na vibe desse perfume aqui, ó. Inclusive, eles foram lançados mais ou menos na mesma época. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Da linha Faroei. Faroei Royale. Esse perfume aqui, eu acho ele muito gostoso. Ele também é um especiado quente. Ele é doce. Ele tem nota de baunilha de Madagascar. Ele é atalcado. Ele tem a flor de laranjeira. Ele tem também a mirra. E ele tem uma nota chamada couro. Essa nota de couro traz, assim, uma nuance resinosa para esse perfume. Eu acho esse perfume muito gostoso. Acho que ele tem algo parecido com esse aqui, ó. Acho que eles têm, assim, um lembra o outro, né? Acho que ele lembra um pouquinho o que ele ia ser. Mas eu acho que esse aqui é mais forte. Eu acho que esse aqui, ele é ideal para usar no período da noite ou então em dias frios. Eu acho que nessa época do ano, gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Ele é muito gostoso, tá? Algumas pessoas não gostaram dele, acharam ele forte. Mas como eu falei, é um tipo de perfume que você vai usar em climas frios. E você vai perceber que no clima frio, ele tem outra performance. Ele tem outra, ele tem um outro lado, né? Que encanta, que agrada mais, né? Quem está do seu lado. Ou, às vezes, até o nosso olfato. Porque, às vezes, o nosso olfato, a gente está acostumado, né? Com clima quente. E esse aqui é um perfume especiado. Ele é um perfume que tem muitas notas, notas quentes, notas pesadas. Então, não é um perfume para você usar aí no calor, por exemplo, né? Então, eu acho que esse perfume que é ideal para ser usado nessa época do ano. É um perfume maravilhoso, que eu gosto muito, tá? Bom, o próximo que eu vou trazer é da Natura. É um perfume super diferente. É um perfume difícil de agradar. Tem pessoas que não gostam desse perfume. Ele já foi descontinuado. Mas, de vez em quando, a Natura traz ele de volta. É um perfume da linha Luna. Um perfume muito diferentão. Que não agrada a todas as pessoas. Ele tem muitas especiarias. E eu estou falando desse perfume aqui, ó. Luna Ruby. Gente, esse perfume é muito diferente. É um perfume, assim, que só vai usar quem gosta mesmo desse tipo de fragrância, né? Fragrâncias amadeiradas. Ele tem a nota de preprioca. Ele tem amêndoa, spink. Especiarias indianas. Ele tem a nota de canela. Mas, ele tem também a nota de rosa, que deixa ele, assim, que traz esse lado, né? Delicado. Ao mesmo tempo que ele é forte, ele é diferentão. Ele tem essas notas aí bem quentes. Mas, ele tem também algo que... Algo que deixa ele, assim, um perfume muito especial, como eu falei, né? Ele tem notas florais. Então, ele é um perfume bem diferente mesmo, sabe? Bem diferente mesmo. Bom, gente. O próximo que eu vou trazer também vai nesse estilo aqui de perfume diferente. De perfume quente, especiado, atalcado. É um perfume antigo da Natura. É um relançamento. Ele já foi descontinuado. Mas, a Natura, de vez em quando, traz ele de volta. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Chirraz. Ele é um perfume de 1992. E eu comprei esse frasco o ano passado, né? Porque a Natura trouxe de volta. E como eu falei, ele é um perfume muito diferentão. Ele é um perfume especiado quente. Ele tem nota de noz moscada. Ele tem o cardamomo. Muitas especiarias. Então, ele é um perfume, assim, muito pesado. Ambarado. Forte, né? Que eu acho ideal pra ser usado em temperaturas baixas, tá? E eu já usei. Esse perfume, ele tem uma evolução muito bonita. Ele tem uma saída forte. Mas, depois que ele assenta na pele. Que ele fica... Depois de uma hora, assim, gente. Esse perfume é maravilhoso. Ele fica muito ambarado. Muito gostoso, tá? E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Quando eu uso esse perfume. Eu borrifo... Eu dou duas borrifadas do Ecos Castanha. Então, eu passo ele, tá? E por cima dele, eu borrifo o Ecos Castanha. Ou, então, aquele Kumaru da Natura. Não tem o Ecos Kumaru? Então, você coloca por cima desse perfume aqui, ó. Porque aí o Ecos Castanha, ou o Kumaru. Que é um perfume doce. Vai quebrar um pouco dessa... Desse lado forte que ele tem. E vai trazer um dulçor pra ele. Então, fica muito gostoso usar esse perfume aqui. Junto com o Ecos Castanha. Ou, então, com o Ecos Kumaru, tá? Então, tá aí, ó. Chirras da Natura. Gente, o próximo é da Avon. É um perfume também polêmico. Um perfume, tá? Um perfume, assim, antigo. Que tá na linha aí. Um perfume muito tradicional. Da linha Faroei. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Faroei tradicional. Esse perfume é ideal pra ser usado em temperaturas baixas. Ele é um perfume atalcado. Ele é forte. Ele tem também a nota de baunilha. Ele tem a flor de laranjeira. Então, esse perfume aqui, ele fica maravilhoso nessa época do ano. Em temperaturas baixas. Não é um perfume pra ser usado no calor. Um perfume que, no frio, ele vai ter um desempenho muito melhor. E ele vai agradar muito mais o seu olfato, tá? Então, Faroei tradicional da Avon. Também da linha Faroei. Eu trouxe o Faroei Gold. Que eu acho que é ideal também pra ser usado nessa época do ano. Esse perfume é muito gostoso. Ele tem uma nota aqui muito gostosa. Que é a nota de coco. E junto com essa flor de laranjeira. Gente, esse perfume fica cremoso na pele. Ele fica muito gostoso. Nossa, delicioso. Um perfume que eu acho chique. Um perfume elegante, né? Pra mulheres aí que gostam de perfumes fortes, tá? Que mulheres empoderadas, né? Que andam de salto. Que andam bem arrumadas. Esse perfume me traz à memória uma mulher muito sofisticada. Esse perfume aqui, pra mim, é a cara da riqueza, sabe? Eu gosto muito desse perfume. Esse perfume me lembra minha mãe. Minha mãe adora esse perfume. Gente, o próximo que eu vou trazer é da Eudora. É um perfume doce. Ele tem nota de cereja. Ele é um lançamento de 2022. Eu até falei dele aí em vídeos. Alguns vídeos aí que eu postei falando de lançamentos, né? Lançamentos de... Eu trouxe um vídeo. Eu gravei um vídeo. Falando dos lançamentos de 2022. E esse perfume, ele aparece no vídeo. E eu tô falando desse perfume aqui da Eudora. Esse aqui é o Diva Esplêndida. Eu acho esse perfume ideal pra ser usado em dias frios. Porque ele é um perfume doce. Ele tem nota de cereja. Ele tem o ylang-ylang. Que deixa ele bem sedutor. Bem sensual. Ele tem também o sândalo. Ele é um pouquinho atalcado, amadeirado. Então, ele é um perfume que nessa época do ano, gente, vai ter, assim, uma performance maravilhosa. E vai agradar muito o seu olfato. Então, fica aí, ó. Diva Esplêndida da Eudora. O próximo que eu vou trazer também... Também tem nota de cereja. Ele é da Avon. É um perfume muito gostoso. Eu tô testando ele pra fazer um vídeo. Ele também é especiado, quente. Ele é talcado. Gente, ele tem nota de açafrão. Ele é maravilhoso esse perfume. Eu tô falando desse perfume aqui, ó. Attraction Desire. Ele é muito gostoso. Eu usei ele ontem pra testar. Tô fazendo... Tô testando alguns perfumes aí pra... Pra fazer comparações, tá? E eu tô encantada com esse perfume. Esse perfume é delicioso. É... Como eu falei, ele tem... Ele tem a nota de cereja. Ele tem jasmin sambaque. Ele tem o açafrão. Ele tem a nota de violeta íris. Ele é um pouquinho atalcado. Ele é um especiado, quente, doce, balsâmico. Maravilhoso esse perfume aqui, ó. Delicioso. Tem... Tem, assim... Performance de perfume importado, sabe? Parece aqueles perfumes caros. É... O próximo que eu vou trazer... É da Natura. Ele é da linha Crisca. É... Eu quase não uso esse perfume porque eu acho ele forte. Eu acho ele ideal pra ser usado, né? No período da noite. Eu acho que agora, no inverno, esse perfume vai ficar muito gostoso. Eu tô falando desse aqui, ó. O Crisca Drama. Gente, Crisca Drama da Natura. É um perfume delicioso. Quente. É... Ele tem... Ele tem notas... Notas amadeiradas, tá? Ele tem também frutas vermelhas. Ele tem a nota de caramelo, fava tonka. É... Ele tem a nota de baunilha. Ele é um pouquinho atalcado. Ele é um perfume muito gostoso. Ele tem o Pralinê, que é um doce... Um doce cremoso de caramelo com chocolate, sabe? Aquele doce, assim, que tem o chocolate, mas por dentro ele tem o caramelo. Gente, esse perfume é muito gostoso. Ele é amendoado. Ele fica muito gostoso na pele. Eu acho que nessa época do frio, ele vai ficar muito gostoso, né? É... Pra quem gosta de perfumes, assim, nessa pegada de perfume forte, perfume doce, atalcado. Ele tem a nota de patchouli. Então, ele é um perfume que lembra um pouquinho o Angel, né? Algumas pessoas acham ele parecido com o Angel. Eu também acho que ele tem alguma coisa que lembra... Que lembra o Angel, tá? Mas é lógico que ele é um perfume totalmente diferente, né? Que tem uma outra performance, né? Ele tem um patchouli aqui muito gostoso. Ele tem frutas vermelhas. Então, ele é um perfume ideal aí pra usar em dias frios. Bom, gente, o próximo que eu vou trazer é do Boticário. É um perfume que eu adoro. Inclusive, eu tô usando ele hoje. Fui elogiada com esse perfume, tá? É... Eu tô falando desse perfume aqui, ó. Coffee Duo do Boticário. Gente, que perfume maravilhoso é esse? Ele é um perfume quente. Ele é perfume amadeirado, doce, lactônico. Ele tem a nota de café, de leite. Ele é um pouquinho atalcado. Ele tem o benjoim. Ele também tem o patchouli. Ele é um frutado, mas ele... É um frutado gourmand. E, como eu falei, ele é um perfume que tem um lado muito cremoso. Eu passei esse perfume hoje. Gente, eu passei de manhã. E até agora ele tá na minha pele. Ele fixa muito, projeta muito. Eu fui no salão, né? Pra fazer a manutenção das minhas unhas, ó. Hoje eu fiz a manutenção das unhas. E... Quando eu cheguei no salão, assim, que eu sentei, a menina falou... Nossa, mas que cheiro gostoso é esse? E eu tinha borrifado esse perfume aqui, ó. Tá? Eu tinha passado esse perfume aqui. E eu fiquei sentindo esse perfume projetar o tempo todo na minha pele. Esse perfume, ele é delicioso. Só que eu tô muito chateada. Hoje, quando eu fui pegar esse perfume, gente... Eu percebi que ele tá... Ele tá com defeito aqui no borrifador, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou ter que tirar ele daqui e passar pra outro frasco. Gente, isso aqui saiu, ó. Tá vendo? Eu tô com medo do meu perfume. Eu tô com medo dele evaporar. Tá? Isso aqui tá solto, ó. E quando eu vou borrifar... Ele fica saindo aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pingando, ó. Ele tá saindo, ó. Quando eu borrifo aqui... Gente, sai perfume aqui pra todo lado, sabe? E aí ele tá derramando, ó. Nossa. E o pior é que ele tá... Ele tá... Não sei se dá pra ver, né? Porque ele é branco. Mas eu tenho muito perfume. Ele tá mais ou menos por aqui, ó. Sabe? É... E eu não sei o que eu faço com esse negócio. Ó, estragou o borrifador dele. Tá vendo? E eu vou ter que trocar ele, tirar daqui e colocar no outro lugar. Nossa, mas eu tô muito chateada. Sabe? É... Então, é um perfume aí, ó. Ideal pra ser usado nessa época do ano, né? Que você vai fazer muito sucesso com esse perfume aqui, tá? O próximo que eu vou trazer é da Eudora. É um perfume muito gostoso. Da linha Kism. É... É um perfume doce. Muito gostoso. Licoroso. Eu tô falando desse perfume aqui, ó. O Cabernet. Da Eudora. Gente, esse perfume, ele é delicioso. Ele parece um vinho. Sabe? É... Ele é muito licoroso. É... Ele é um perfume frutado. Ele tem nota de framboesa. Mas ele tem... Ele tem a nota de ameijo. Então, ele sai bem frutado. Mas depois ele vai ficando... Ele vai ficando cremoso. Ele tem a nota de chantilly. Ele tem nota de leite e de chantilly. Então, ele fica bem cremoso. Tem nota de baunilha. Então, ele fica bem cremoso na pele, sabe? Fica parecendo, assim, um doce. De tão delicioso que fica, sabe? E ele é meio licoroso, né? Com essa nota de ameijo. Ele fica muito gostoso, sabe? Muito delicioso. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Esse perfume aqui, ó. Comenta se você tem, se você gosta, né? Eu acho esse perfume muito gostoso agora pra ser usado nessa época do ano, tá? E o próximo perfume que eu vou trazer é um perfume da Avon. Um perfume que eu gosto muito. Eu até fiz um vídeo aqui falando dessa linha. Linha Mulher e Poesia. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Morena Flor. Gente, esse perfume é muito gostoso. Ele é talcado, ele é doce. Eu acho ele ideal pra ser usado no frio. Ele me lembra uma mulher chique, bem arrumada, com bota, com blusa de frio, com casaco. Ele é muito gostoso. Porque como ele é talcado, ele projeta bem, ele fixa bem. Esse perfume fixa por oito horas. Eu acho esse perfume ideal pra ser usado agora no inverno, tá? Eu acho que ele combina muito com essa época do ano. Gente, agora eu vou mostrar o último perfume. É da Natura. Ele é da linha Humor. Mas ele é totalmente diferente dos outros, tá? Ele é um perfume amadeirado, forte, compartilhável. Um perfume que foi lançado também agora em 2022. Eu gostei bastante desse perfume, mas é um perfume polêmico. Muitas pessoas não gostaram dele. Mas eu acho esse perfume ideal pra ser usado agora no inverno. Porque como eu falei, ele é um perfume forte, amadeirado. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Liberta, da linha Humor, tá? Ele também é um perfume doce. É um perfume muito gostoso. É um perfume que me surpreendeu bastante. É um perfume que fixa bem, projeta bem, tá? Eu acho ele bem forte. Então, eu acho que nessa época do ano, gente, é um perfume, assim, que vai ter um desempenho muito bom, né? Que vai agradar quem gosta de perfume forte. Perfume amadeirado, né? Ele me lembra um pouco o Essencial Wood, tá? Ele tem uma saída fresca, mas ele tem esse lado amadeirado, pesado, né? Perfume, assim, bem marcante, tá? Então, eu acho que esse perfume aqui combina também com dias frios, tá? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem nos comentários a sua sugestão de perfumes pra serem usados nessa época do ano, tá bom? Eu gosto bastante dos meus perfumes, né? Vou usar todos eles agora, nessa época, tá bom? E, então, é isso, ó. Fiquem com Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!